Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje chegou pra mim esse K4 2016 pra fazer o desbloqueio de conta Google, tá? Você provavelmente veio do vídeo anterior a esse, que era o hard reset, né? Então, roda a vinheta aí e vamos pro vídeo. Pronto, com o aparelho aqui em mãos, primeiramente nós precisamos colocar a senha da nossa rede Wi-Fi, tá bom? Vou colocar a senha do Wi-Fi da minha loja aqui. Adquirindo dele esse IP e tal. Pronto, conectado. Aqui o que você vai fazer? Volta, acessibilidade, pode clicar aqui em sim e você vai clicar em visão. Deixa eu travar o foco dele. Pronto. Ativa o talkback. Sim. No seu, provavelmente vai aparecer algum bannerzinho aqui no meio da tela, alguma coisinha de configuração da LG, né? O meu não apareceu porque eu tava testando o procedimento antes do vídeo, tá? Então é por isso. Enfim, de qualquer jeito, ó, quando você toca nas coisas, ela fica com essa marcação amarela, tá vendo? Só você fazer um L, configurações do talkback e toca duas vezes, tá? Faz o L novamente, pausar feedback, toca duas vezes, ok, toca duas vezes. Pronto. Aqui você pode descer e clicar aqui, ó, em política de privacidade. Às vezes ele abre o Chrome direto, às vezes ele acaba abrindo, perguntando pra vocês se você quer fazer com outro aplicativo, tá? É normal. Deixa eu abrir a nova guia, como eu falei pra vocês, eu tava testando isso aqui, né? Pronto. Aqui você vai apagar o que tá escrito aqui em cima, né? Nessa telinha. Aquelas coisas que eu tava mexendo é porque eu tava desfazendo o que eu tinha feito pra testar, tá bom? Você vai digitar ligar para vivo e pesquisa. Eu escrevi errado, mas enfim, né? A gente tem que achar algum lugar que a gente pode fazer essa ligação. Vamos ver se a gente encontra. Não tem, não. Vou clicar aqui, vamos abrir algum site aqui. Tomara que a gente dê sorte, tá? O negócio é que você tem que ligar, tá? Pode colocar ligar pra TIM, ligar pra Oi, pra Claro, ligar pra o que você quiser. O importante é que a gente tem que fazer uma ligação. O aparelho não precisa ter chip, tá? Só precisa achar uma brecha aqui pra gente poder fazer uma ligação. Vamos lá. Nada aqui. Vamos voltar. Tem que achar alguma brecha, tá? Não tem jeito. Qual o número da Viva? Vamos ver aqui. Tá, vamos clicar aqui pra ver. Aqui, ó. Apareceu um número aqui embaixo, tá vendo? Vou clicar nele. No caso é o link, mas deixa eu abrir. Vamos ver se a gente consegue achar. Aqui, ó. Tá vendo? Apareceu aqui embaixo. Vou clicar. Aí, abriu o telefone. Tá? É isso que a gente precisava. Apaga o que tá escrito e digita Asterístico Jogo da Velha Asterístico Jogo da Velha 4636 Jogo da Velha Asterístico Jogo da Velha Asterístico Pronto. Feito isso, você vai clicar em Informações da Bateria Volta lá em cima. Não volta embaixo. Tem que ser em cima, tá? Senão dá errado. Pronto. Abriu as configurações do aparelho. Você vai vir aqui agora em Segurança Administradores do Dispositivo Tá desmarcado. Se o seu tiver marcado essa caixinha, você desmarca, tá? Volta lá em cima. Volta lá em cima. Aqui, você vai procurar Aplicativos Vem aqui, ó. Até a aba Todos Você vai descer Tá por ordem alfabética, né? Vamos lá em Estrutura de Serviços do Google A, B, C, D, E Estrutura de Serviços do Google Desabilita Força e Interrupção Pronto. Volta lá em cima Letra G agora Gerente de com Google Ger com Google Desabilita Sim Força e Interrupção Volta lá em cima Você vai vir aqui agora Em LG Setup Wizard Aqui, ó LG Setup Wizard Força e Interrupção dele Ó Ó o que apareceu Projeto aqui embaixo Calma que tá quase agora Vamos voltar lá em cima Na letra G, ó Gerente É... Google Play Services Desabilita Sim Força e Interrupção Sim Tá vendo que tá até ficando bugado o aparelho, né? Pronto Já quebrou o aparelho aqui no meio, cara Volta Pode voltar tudo lá na tela inicial Pronto Aqui você vai clicar em Seguinte E vai desativar o Wi-Fi e a rede móvel A opção seguinte não sumiu Tá vendo? Ele tá todo bugado aqui Pode pular Próximo Próximo Ignorar mesmo assim Mais, mais, mais Próximo Pronto Desculpa aí Tive que atender um cliente, né? O TalkBack Ele retomou aqui, ó Tá vendo? Só clicar nos dois botões de volume ao mesmo tempo Ok Toca duas vezes Pronto Marca a caixinha aqui Seguinte O meu só de voltar o TalkBack Porque eu apaguei a tela dele, tá? Pronto Feito isso aqui, ó Você vai Mais tarde Desce Configurações Geral Cópia de segurança e restauração Restaurar dados de fábrica Restaurar telefone Apagar tudo Ok Pronto Acabou Tá aqui já era Tá desbloqueado Não tem jeito Não tem erro aqui, tá? Feito isso Ela vai reiniciar E dessa vez ele não vai pedir o bloqueio de conta Google Tá bom? Eu não vou gravar porque Senão o vídeo vai ficar gigante Tá bom? Mesmo assim eu agradeço a todos aí Por ter assistido esse vídeo até agora Tá bom? Então se inscreve no canal Deixa aquele like E ativa o sininho de notificações Se você tiver gostado do vídeo Tá bom? Comenta aí embaixo Se funcionou no seu Ou se não funcionou Eu vou tentar te ajudar Mesmo assim Tá bom? Fiquem todos com Deus Forte abraço E falou Tchau 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 Tchau